Olá, está começando mais um Projetando. Gente, vou começar deixando meus contatos pra vocês, mandem mensagem, entrem em contato que eu vou adorar responder, tá bom? E o programa de hoje eu vou falar com vocês sobre metais. Metais são as torneiras, chuveiros, registros, enfim, as cubas da cozinha, por exemplo. Vou dar dicas, explicar um pouquinho sobre, vai ser muito bacana. Então vem comigo que eu vou explicar tudo pra vocês. Vou começar então mostrando pra vocês as torneiras, tá? As torneiras podem ser de dois tipos principais. As de bancada, que a gente pode apoiar na bancada, ou até mesmo na cuba, né, que são essas aqui com apoio. Ou então as torneiras de parede, que é o exemplo dessa aqui, que a gente fixa na parede, tá bom? E aí as torneiras, gente, elas são geralmente de um comando só, ou seja, de uma temperatura de água. Aquelas torneiras que a gente vê, que tá querendo usar, essas aqui, são torneiras que a gente chama de misturadores. Ou seja, a gente tem um lado quente, o lado frio, que você aciona os dois e mistura as duas. Então esses são os misturadores. Claro, como você já deve estar imaginando, os misturadores têm um preço mais elevado que as torneiras com comando só. Só que aí nós temos as de monocomando. As de monocomando são essas aqui, ó. Um mesmo comando, você gira e consegue controlar a temperatura e também a intensidade. Isso é muito bacana, porque, por exemplo, às vezes você não tem um espaço grande de bancada, então você consegue, numa coisa única, ter as duas opções juntas, né? Então as torneiras, como vocês podem ver, geralmente aí, quando vocês estão comprando pra casa de vocês, a gente tem de tamanhos diferentes, comandos diferentes. Então eu quero auxiliar vocês nisso, tá? Tudo assim, como sempre eu falo por aqui, tem que partir do bom senso. Então uma torneira mais alta, assim, são as que geralmente a gente utiliza na cozinha, né? E essa daqui, ela é fixa, tá vendo? É a bica fixa. Então o que acontece? Você vai utilizar essa torneira quando for uma cuba única de cozinha, em que não tem que movimentar muito, seja uma coisa menor. As bicas fixas, a gente também usa pra banheiro, né? Pra área de serviço, porque você não precisa estar movimentando. Só que na cozinha, às vezes acontece de você ter uma cuba muito grande, ou então aquela cuba dupla. Então vale muito a pena ter aquela bica que você movimenta. Essa aqui, ó, também é fixa, tá vendo? Então essas você não consegue movimentar tanto ali dentro da torneira. Só que aí, vocês veem que tem diferentes tamanhos. Isso você tem que ficar atento ao tamanho da cuba. Quando é uma cuba embutida na bancada, uma torneira pequena, assim, baixa, já é o suficiente. Agora, quando é uma cuba de sobrepor, a bica tem que ser mais alta pra poder não atrapalhar. Então, gente, essas aqui, como vocês podem ver, são as queridinhas da cozinha. E são as que eu mais indico pra essa área, tá? Essas aqui, ó, você consegue movimentar. Então, gente, você tem uma cuba dupla, você consegue, ó, atender as duas. Porque cuba dupla, você não tem necessidade de ter duas torneiras. Você com uma só, assim, atende. Essa aqui também, ó, é um monocomando. Ela com uma válvula só, você consegue ter água quente e fria. É um modelo bem bacana. E eu gosto muito dessas aqui, olha, que você tem a mangueirinha junto com elas. Tem umas que a mangueirinha fica embutida. Vou mostrar pra vocês. É muito bacana. Esse modelo aqui, gente, você tira, lava aquelas panelas grandes, lava tudo, sem que ter respingos pela cozinha, entendeu? Pela bancada ali. Então, é um modelo ideal. Daí a gente também começa a ter os coloridos, né? Estão vindo com tudo, os modelos. Ó, essa daqui também, ela fica fixa. Parece que é uma torneira normal, mas você tira. Lava ali aquelas panelas maiores, aquelas que você precisar tirar, uma tábua. Então, isso aqui você pode usar pra área gourmet, cozinha, até mesmo, se você achar que tem necessidade, pra área de serviço. Às vezes você lava coisas grandes ali e tal. Então, é uma sugestão muito bacana, porque elas têm um design bonito, né? Elas são todas de noques, ó. Você vê que ela tem um modelo legal. Olha esse aqui que bacana. Fica igual uma torneira. Você tira, né? E elas atendem muito bem, sem deixar sujeira, enfim. Esses modelos aqui, gente, que tem essa... Que não é redondinho, assim, pra abrir, não precisa necessariamente ser de parede, mas o que eu digo, o registro ser assim, em xizinho, ou... Que tem essa válvula dessa forma, ela é muito boa pra área de serviço. Por quê? Área de serviço, geralmente, você tá lavando roupa, você tá ali com a mão ensabuada. Então, isso daqui ajuda você na hora de abrir. Não tem aquela dificuldade de escorregar, como é o caso dessas redondas. Às vezes, com a mão ensabuada, você não consegue acionar a torneira. Então, aí vai uma dica. Esse modelo que tem aqui, ó, você consegue aproveitar pra mangueira da máquina de lavar. Então, às vezes, é um modelo que te atende, ó. E aí, você que não gosta... Ah, eu não gosto dessas torneiras muito grandes pra cozinha. A gente tem esses modelos também mais slim. Também é um modelo bacana pra você que não gosta. Ou se a cuba for... Ah, eu tenho... Ah, minha cuba da cozinha não é tão grande. Gente, realmente, se a cuba for grande, você usa uma torneira maior. Agora, se a cuba for pequena, não tem sentido colocar uma torneira muito grande, porque senão vai cair pra... Vai respingar, vai ficar bruto. Então, sempre, o tamanho das torneiras, tanto pra cozinha, área de serviço, banheiro, você tem que ter uma coisa proporcional. Tamanho da bancada, cuba e a torneira. Tem que ser os três proporcionais pra poder não ficar extravagante. Ah, uma torneira enorme pra uma cuba pequenininha. Ou então, o contrário, uma cuba enorme. E aquela torneira pequena que você não consegue fazer o uso dela. Tá bom? Então, gente, agora aqui, nas torneiras pro banheiro, pra eu complementar aqui pra vocês, é isso que eu tava falando. Vocês têm que prestar atenção na cuba de vocês do banheiro. Essa cuba aqui, ela é de sobrepor. Então, vocês reparam que ela tem uma altura aqui, né? Então, a torneira, ela tem que ser de bica alta, porque se vocês colocarem uma torneira baixinha aqui, por exemplo, você não vai ter o espaço pra lavar a mão, né? Então, essa daqui é o ideal. É uma bica alta. Ou, como eu falei pra vocês, se a cuba for de sobrepor, tem cubas como essa daqui que você tem um apoio na própria cuba. Então, não precisa ser tão alta, porque senão ela vai ficar muito alta e vai respingar água em tudo. Então, ela pode ser essa daqui ou até um pouco mais baixa também. E outra dica que eu dou é quando ela é assim, apoiada na cuba, ou até mesmo quando é de embutir, a distância mais ou menos da torneira pra abertura é de mais ou menos 4 centímetros. Não coloca muito longe, não, porque senão você fica com essa torneira muito pertinho dessa área e você não aproveita a área que interna, tá? Ó, a gente tem outros modelos, tem uns assim. Uma ideia também muito bacana pra essas cubas, se você não quiser usar uma de cuba alta, é fixar a torneira na parede. E aí, você fixando na parede, você consegue também. Fica lindo os projetos quando a gente faz assim. E aí, a altura vai depender um pouco, geralmente uns 15 a 20 centímetros da bancada, já é o ideal pra fixar essa torneira na parede e pra poder atender ele a cuba. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os chuveiros, né? Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, em relação aos acabamentos. Acabamentos, a gente tem os cromados, tem os dourados, mate, preto, agora também tem esses rosês. Então, eu particularmente gosto de utilizar tudo da mesma linha. Ou seja, se eu for colocar um chuveiro dourado, eu coloco também um registro dourado, todos os registros com o mesmo design também e a torneira também dourada, entendeu? Eu gosto de combinar no mesmo ambiente, eu acho que fica mais harmônico. Eu não gosto de colocar um registro de xizinho e o outro aquele de roscar no mesmo ambiente, entendeu? Mas isso vai de cada um. E agora aqui, então, eu vou dar dica pra vocês dos chuveiros. Os chuveiros, eu particularmente gosto desses modelos tipo ducha. Eu acho que eles têm um design mais bonito, eles têm, assim, um maior acionamento de água. Então, você... É um chuveiro mais confortável, né? E a gente tem uma infinidade de modelos, como vocês estão vendo, né? Aqui são só alguns. O que que acontece? Pra vocês escolherem o chuveiro, por exemplo, eu gosto desse modelo tipo ducha. Eu acho que é o ideal. Esses aqui, como você pode ver, eles são muito grandes. Então, eu aconselho esses maiores, vocês usarem na área de lazer, entendeu? Nas áreas externas. Quando for o banheiro interno, você utiliza o tipo ducha, mas um pouquinho menor, mais delicado, entendeu? Porque aí você tem esse design bonito, você tem um chuveiro com bastante jato de água, bem confortável, porém não fica com cara de ar externo. Tem um aqui que eu achei o design bem bacana, que ele é bem slimzinho, ó. Tá vendo? E eles, todos eles, eles conseguem movimentar. Então, isso é legal também, que você consegue movimentar de acordo com a direção de vocês. E agora eu quero mostrar pra vocês, gente, as cubas, né? Eu já falei dos chuveiros, das torneiras, dos registros, né? E agora eu quero falar pra vocês das cubas. Esse modelo aqui de cuba, ele é o com borda, que a gente chama com frame. ele, você pode ver, ele é de sobrepor, ou seja, ele não fica escondidinho, essa camadinha se sobrepõe à bancada. É um modelo que lançou há pouco tempo da Tramontina, né? E é bem bacana, dá um efeito legal. E aí a gente tem também, na linha que eu acho legal, as lixeiras de embutir, né? Tem a parte de detergente, enfim, tudo isso, deixa uma bancada mais slim, Mais uma coisa mais clean. Você imagina, então, uma cuba dessa com uma torneira única, né? Ó, que faz o movimento. Essa aqui já tem um detergente embutido e aí você não tem lixeira em cima da bancada, não tem nada, fica tudo escondidinho. E essa daqui, que é o modelo padrão, né? De embutir mesmo, aqui onde a bancada esconde, essa bordinha. e aí aqui você, bom, e a torneira, aqui por exemplo, você poderia colocar uma torneira até fixa, né? Porque é só uma cuba. Mas também, a gente tem uns modelos de cuba dupla. Esse modelo que eu estava me referindo quando eu falei pra vocês. Então aqui, o ideal é eu colocar uma torneira que movimente uma só, pra atender dos dois lados, entendeu? Porque não tem necessidade de ter dois. E aí você consegue, até com aquela ducha também, atender bem aqui na lavagem das coisas. E aí a gente tem aqui também os tanques. Tem esses modelos maiores, que é um tanque que já vem com bancada, pra quem não quer fazer uma bancada de mármore, enfim, você utiliza esse modelo. Mas, eu particularmente, os modelos que eu mais uso são os de embutir. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É o caso desse daqui. Você tem a bancada e aí o tanque. E eu gosto bastante desse modelo, que ele é de ato escovado, entendeu? Então não é aquele brilhosão. Já tem essa parte de lavagem e aí a bancada é feita de pedra, né? Tem os modelos também desse aqui, um pouquinho menor. Isso vai variar de acordo com o tamanho de vocês, da área lá, tamanho da bancada. Essa aqui tem que ser uma bancada maior, porque ele é maior. Mas, como vocês estão vendo, a escolha dos metais vai depender muito também da cuba, né? Se a cuba vai ser única, se a cuba vai ser maior, se a cuba vai ser dupla. Tudo isso você tem que pensar no projeto como um todo. Não adianta você comprar a torneira e depois comprar e sem pensar na cuba porque senão não vai dar certo. Então você pensa, ah, eu quero tudo cromado. Então você compra tudo da mesma tonalidade, os registros, a ducha do banheiro, a torneira do banheiro, combinando com o chuveiro, que fica tudo mais harmônico. Tá bom? Gente, então esse foi o projetando de hoje, falando sobre os metais. Espero ter ajudado vocês. Como vocês veem, tem muitas opções de modelos. Cada marca está lançando cada vez mais. Inclusive, tem marcas que você consegue pedir de cores diferentes, como eu falei. E aí tem um valor agregado maior, mas às vezes vale a pena se combina com o estilo do projeto. Tá bom? Então espero ter ajudado e espero vocês na próxima semana, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau.